Fácil, extremamente fácil Na Fácil Pneus, grande promoção de pneus para caminhonetes Aros 16, 17 e 18 Estamos com preços imbatíveis E tem sempre uma Fácil Pneus perto de você Olinda, Paulista, Caxangá e Rosarinho Fone Zap 3012 2020 Fácil, extremamente fácil Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite Mais uma no centro de Passiga para vender Asa muito boa, rua alçada Você pode ver aí Rua alçada aí E bem próximo ao centro pessoal Bem próximo ao centro Dá menos de 500 metros por centro Você pode ver a torre da igreja H do centro A torre da igreja, aí é o centro Bem próximo do centro mesmo É 5 metros pessoal, de frente 5 de frente Por 30 de fundo Documentação O menino sabe formar, se é escritura, se é recibo Só você entrar em contato com ele Ele vai ver ainda A documentação dela Uma asinha boa para você Fazer um, dar uma reforma aí A rua alçada Esse pedaço está começando a alçar Dessa rua Só tem essa rua aí E estão asfaltando Estão asfaltando aí Essa rua E vou mostrar para vocês Uma sossegada Boa de se morar Vou mostrar asa por dentro agora Para vocês, pessoal Mostrar por dentro aí Mostrar por dentro Se você estiver interessado É isso aí pessoal Dá certo aí Se você quiser ir Uma asa dessa Para você derrubar Fazer igual com a rua E fazer um prédio Aí dá um prédio bom Um prédio ruim Você inguaia aí Inguaia Ou a rua E fazer um prédio bom Aqui O teado aí A madeira nova Não você pode ver E fazer a parte da saga Não está morrendo ninguém E mais Está só o novo aqui Um lugar muito bom Para você dar um ótimo Um prédio Um ponto Um metro E tem Meradinho perto pessoal E é uns A uns 300 metros E tem um Mata-Alejo e Abril Mata-Alejo e Abril É um quarto Mostrar para vocês Ele está sem grão Para aqui pessoal O quarto aqui Está sem iluminação Ele está faltando Para você morar Você dá uma pintura Se quiser morar E o corredor Bastante espaço Deixa eu voltar para trás Para vocês verem o corredor O espaço corredor Aqui Aqui Tem outro quarto Aqui Outro quarto Não Vocês podem ver Aqui Feado E não é piso não pessoal É piso eimado É piso eimado Aqui tem um quarto Tem um banheiro Aqui É um banheiro Só não vai mostrar Para ele está escuro Não dá para ver nada Sempre Não dá para ver não Aqui Está tudo escuro Está escuro Não dá para ver nada Não Está sem grão Para Aí Não dá para você ver nada Está escuro Por isso eu não vou nem mostrar Para o dentro Está sem grão Para ir Aqui Vai apartar O Bem espaciosa O Tem dois Tancos de água De cisterna de água É uma Deixa eu mostrar para vocês Aqui Tem essa E está O Água Dá para você viver Mas está cheia D'água Essa cisterna E tem outra cisterna De água Outra cisterna De água Deixa eu mostrar para vocês Aqui Essa está mais vazia Essa está lá embaixo A água Não dá para você ver bem Não Mas a outra Está A outra tem bastante água A outra tem bastante água E o teado Vou mostrar para vocês Aqui Dá um prédio Um almeço bom Aqui Se quiser Derrubar E reformar Todinha Restaurar Todinha Aí tem outro banheiro Outro banheiro Não dá para ver muito Não Porque só está escuro A imagem Fica muito boa Não É um tal Aqui atrás A parte Um tal Vou mostrar para vocês A parte Um tal Para vocês Interessados Internegociar Só entrar Em contato Eu vou deixar O nome Na descrição Do vídeo É um quarto Para ferramenta Passa dessa porta Ainda Ou tem nessa porta É só nessa porta Aqui E a aba Da porta Para não ter mais Não faz parte Não E você está vendo 5 por 30 É bastante Terreno Grande Dá para você fazer Um prédio bom Aí Você que vem O de são E o preço Eu vou perguntar O preço Para perguntar O preço E agora Pessoal O menino Para informar Para vocês O preço Dessa asa Aqui Asa bem espaciosa Vocês podem ver A próxima Do centro De passiga Alto da esperança Pessoal É alto da esperança É alto da esperança A rua É aí o preço 70 mil Pessoal Está pedindo Alto da esperança Tem o preço ainda A remota Só vende Só vende Pronto E só vendia Alto da esperança Muito perto Do centro Muito próximo Do centro Não sei se pode ver Rua asfaltada Alçada Tem esse pedaço Eles estão terminando De alçar Esse pedaço Não sei se pode ver Ali na frente Já pegou O alçamento De novo Ali na frente Já pegou O alçamento É isso aí Pessoal Vou deixar O nome da descrição Do vídeo E desde já Agradecendo A todos vocês Deixar um forte abraço E só tenho Agradecer A cada um de vocês Valeu Até O próximo vídeo Valeu Pessoal